A fábrica de vinho Vinho, vinho, vinho Vinho, vinho, vinho Pouca parola do ônibus, realmente sensacional Vinho, 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 vinho Vai lá Como é que fez? Tá vendo? Tá vendo? Já tem foto de nós aqui E a pedra de anelos era o primeiro gol. E aí, vai voltar ou não? Vai voltar ou não? Primeiro gol do grupo, primeiro gol do grupo. Bota o Bolsonaro! 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 É isso. Geralmente é um negócio esquisito. Enquanto isso... Eu nunca fui chamado de mito. Eu nunca fui chamado de mito na minha vida. A primeira pessoa que eu vi ter chamado de mito foi o Bolsonaro. Mito! Mito! Solidão! Dá um tempo e vai Saindo! De repente eu tô sentindo Cadê o povo? Pessoal! Cadê o povo? Se você gostou da nossa sátira, inscreva-se, deixe seu like, comente, porque aqui o seu comentário é muito importante para o canal. E compartilhe! Fui! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!